Bem, agora nós já estamos quase, quase, atravessando, quase chegando do lado para cá, aqui é o rio Paraná, o rio Paraná, lá do outro lado é o povo brasileiro, entendeu? Tá, está aqui, ó, do outro lado, lá em cima, é a Argentina, o Guto está atravessando a ponte aqui, vamos chegar daqui a pouco lá, né Guto? Vamos, daqui a pouco estamos lá, três minutos, né? É, mais ou menos, mais ou menos, não, já, já, é rapidinho ali, ó, nós já estamos chegando na margem direita, na margem Paraguai, certo? Cidade Leste é tudo isso aqui, ó, vocês estão vendo, hoje é dia 20 ou 19, Guto? 20, hoje é dia 20 de outubro de 2007, ok? Fós-Iguaçu, ó, olha lá a fossa, do outro lado é fossa, muito legal!